MÚSICA Ai, que delícia! No dia 1 de janeiro, a alegria vai tomar posse. Estaremos o quê? Estaremos lá na posse do presidente Lula. E eu estarei lá no Festival do Futuro, tocando e cantando, celebrando a democracia. Lula lá, brilha a nossa estrela. Lula lá, renasce a esperança. Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar. Uma grande festa, uma linda festa, posse do presidente Lula. Lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade. Então, a gente espera todos vocês lá em Brasília, porque a alegria vai tomar posse. Esperamos você lá. Tudo bem. A lula lá, renasce a esperança. Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar. A lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar. Josu 30, 0-5ha-7, 1077, 0-5a-7, 0-6ha-7, 0- retirement.